Vou de Armani, que elas gostam Fui de Oakley, vim de meiota Praia grande, só cocota Já vê King, elas posam Sabe por quê? Eu subi de Evoque a ladeira Montei na orneteira É nóis que tá, moleque Zica Sete horas, lançamento da música 24K É o dois de boladão Pra não ter correção Atacante nato e as meninas gostam É o Bruninho na produção E a potência do som Menino em Brás e chega de meiota Tamo junto, 24K daqui a pouco pra vocês Mó solzão, mó lua, tá da hora, daquele jeito Beijão pra vocês, valeu todos os meus fãs, moleque do kit E vou falar pra vocês Vou de Armani, que elas gostam Fui de Oakley, vim de meiota Praia grande, só cocota De A.B. King, elas posam É nóis que tá, tamo junto, quebradas Visualiza, que os mó é que é mídia Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau